Boa tarde, pra você que ligou o televisor agora, já estamos no ar, segundo bloco do nosso programa, pra falar de algo muito importante pra você. Vem pra dois aqui, eu quero falar com você que perdeu os dentes, perdeu também a autoestima e não sabe mais o que fazer. E você fica em casa, não consegue um emprego, não consegue um trabalho, não consegue falar com as pessoas direito, não consegue sorrir, né? Então eu tenho que indicar aqui a Odonto Brasil. É uma empresa séria, uma empresa correta e com tecnologia digital. E você vai acompanhando aqui no vídeo, né, como é que funciona um implante dentário com tecnologia digital. Sabe quantos implantes já foram feitos aqui na região? Mais de 7 mil implantes. E olha, sem corte, sem dor e sem sangramento. E as pessoas ficam dessa forma, elas conseguem conversar, sorrir, né, recuperar a autoestima, por quê? O tratamento de primeiro mundo. Então não perca mais tempo e ligue agora, 3212-0202. 3212-0202 é o telefone da Odonto Brasil, pra você ligar agora. As atendentes estão à sua disposição pra você iniciar o seu tratamento hoje e poder sorrir e recuperar também a sua autoestima. Anote aí, 3212-0202. Não deixe pra depois. Vá pra Odonto Brasil. Vem pra um. Tony Blade. Bandidos. Quando falo em bandidos, lembro que você não é nenhuma... Eu não preciso, eu não sou nenhuma bandido pra viver escoltada. Eu mereço, né? Eu não sei. Eu mereço essas coisas, né? Mas eu tenho o lombo duro pra aguentar. Vem pra cima, que é que tem? Pode filmar mesmo, sabe? Regaça. Provoca, né? Uma casa... Eles roubaram, né? Os indivíduos invadiram uma casa e levaram várias armas. E armas da Segunda Guerra Mundial. O caso aconteceu em Campos do Jordão, Suíça Brasileira. Quem vai trazer as informações pra gente ao vivo é a nossa repórter Renata Marangoni. Como foi isso, Renata? Boa tarde, Tony. Pois é, estive pela manhã na delegacia de Campos do Jordão e pude ver que realmente é impressionante a quantidade de armas que foi encontrada neste apartamento de luxo em Campos do Jordão. Os bandidos entraram, deram dois funcionários e foram direto ao cofre desse apartamento, que é de veraneio. Ele estava vazio. Lá, a polícia encontrou 58 armas antigas que teriam sido usadas na Segunda Guerra Mundial, inclusive algumas até de fabricação alemã. Além disso, encontraram granadas, silenciadores, fuzis, metralhadoras, enfim. Os bandidos que roubaram as outras armas não foram localizados e o dono do apartamento também não foi localizado. Renata, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse apartamento não era de um delegado, não, né? Não, não. Ainda não foi localizado. Tem o telefone dele, que a polícia já conseguiu. Ele mora em São Paulo, mas ainda não foi localizado o dono do apartamento, não foi identificado. A APM me passou que... a profissão, né? A profissão dele não foi identificada. Mas que esse homem já tem uma passagem do ano passado, em agosto, também por porte ilegal de armas. O Exército já puxou o nome dele, viu que ele não tem o registro dessas armas. E o delegado me adiantou que ele deve ser indiciado, sim, por porte ilegal de armas. Muito obrigado, Renata. Eu perguntei, porque tem um delegado aí que adora, né? Arma sem documentação, né? Mas ainda bem que não é. Ainda bem que não é, né? Um operário de 55 anos, ele que faz parte ali de uma das empresas que executa a obra de duplicação da Rodovia dos Tamoios. Ele morreu na tarde de ontem, após ser esmagado por um rolo compressor. Isso aconteceu no canteiro de obras de quilômetro 26 mais 800 metros, há imagens que a gente mostra para vocês. No trecho da Serrinha, em Pareibuna, onde acontece uma das grandes obras ali. E aconteceu por volta das 14 horas e 40 minutos. A vítima teve a perna esmagada pelo equipamento. Era o próprio operador da máquina, ele que guiava o trator, né? Esse rolo compressor. O veículo na marcha ré acabou caindo na ribanceira e acabou esmagando essa pessoa que não resistiu aos ferimentos. Bom, agora as providências serão tomadas por conta da perícia. E também dos órgãos competentes aí para apurar as causas, trabalhando sem segurança, hein? Esse é o terceiro caso de morte de funcionários durante as obras de duplicação da Rodovia dos Tamoios. Fazer o quê, né? Quando fizeram aquela fonte Rio-Niterói, o que tem de gente morta enterrada naquelas pilastras lá, você não tem ideia. Ó, muitas pessoas. E a obra acelerada querendo entregar, tem que entregar, tem que entregar. Tem gente morta lá, você não tem noção. Acontece uma obra grande como essa, acidentes acontecem, né? E aí, o sindicato está em cima para acompanhar e apurar aí as responsabilidades. Deixa eu ir para a câmera 1. Bom, chuva de pedra. Chuva de granizo. Assustou os moradores do bairro Jardim das Nações e também Independência, cidade de Taubaté. Chuva de pedra, granizo pra caramba. E os moradores registraram, olha só, a quantidade de pedra. Olha, parece um ovo esse negócio, hein? Se cai em cima da telha da minha casa, que é aquela telinha pau de rato, sabe aquela telinha de 2 reais? Fura tudo, rebenta tudo. Eu estou no salto, mano. Meu Deus, não deixa chover assim em São José dos Campos que eu vou ficar olhando para o céu, viu? Minha casa coberta com aquelas telinhas fraquinhas. Não aguenta uma pedra dessa daí. E os nossos telespectadores registraram ali as imagens, mandaram, olha só quanta, olha a quantidade de gelo, gente. Não trouxe, não causou nenhuma vítima, né? A Defesa Civil falou agora há pouco aí com a nossa produção, falou, olha, não teve vítimas. Mas o tamanho das pedras assustou bastante a população daquela cidade. Não houve nenhuma ocorrência grave, mas olha só, olha a quantidade, gente, de pedra. Eu já fiz uma matéria uma vez, sol e caindo pedra pura no chão. É a natureza. Quando a natureza quer se manifestar, o homem não consegue segurar de forma nenhuma. E a Defesa Civil está a posse aí para qualquer eventualidade. Mas nesse caso não houve nenhuma vítima, graças a Deus. É a natureza. Quando aquele cara lá de cima fala, eu vou deixar vocês aí um pouco preocupados, viu? Tem muita gente que, com o dia a dia, não para e não se preocupa, né? Com a parte espiritual que Deus existe aí, ó. Essa é a natureza. Vem pra dois aqui. Ontem, a Prefeitura de São José dos Campos deu início aos trabalhos de remoção de 58 árvores do Parque Vicentino Aranha, na região central de São José dos Campos. Para falar com a gente a respeito desse assunto, eu quero um contato aí com o Carlos Trunquio, que é o coordenador, né? Que é o engenheiro agrônomo da Secretaria de Serviços Municipais para falar com a gente. E o Trunquio tem uma vasta experiência nessa área, está há muitos anos em São José dos Campos. Admiro muito o seu trabalho, viu, ô Carlos Trunquio? E olha aí, esse é o Vicentino Aranha e essas árvores foram arrancadas, né? Assim que eu consegui contato com o Carlos, o Trunquio me avisa. Eu não sabia que essas árvores são plantadas em frente às residências, né? Para você fazer aquela poda e tal, tem que haver uma autorização do meio ambiente, da Prefeitura, propriamente dito. E eu conversava sobre isso com o Carlos Trunquio, até se a gente conseguisse contato com ele, eu gostaria até de falar com ele aí a respeito desse assunto. Já tem ele na linha aí, não? O que está acontecendo com o celular dele, hein? Fala para mim o que está acontecendo aí. Chama, não atende, ou está dando o culpado, não atende. Ô Carlos Trunquio, você não falou que ia falar com a gente e foge do celular, ô Carlos? Estou elogiando você, mas eu tenho que moer você no pau aqui, não é possível. Falou que vai atender a gente, fica perto do telefone, é compromisso, meu. É, ô Wolf, me ajuda aí, né? É brincadeira, viu? Perdeu a chance, agora não fala mais. Vem para cá, para a câmera 1 aqui. Outra hora a gente fala sobre isso. Nem precisa chamar, é compromisso. Não falou que ia falar com a gente? Tem que estar no esquema aí. Outro dia o Carlos Trunquio fala com a gente. Eu vou para o intervalo e volto já já. Aguenta aí. Tchau. Tchau. Obrigado.